Tá tendo Yusha, cara? Eu e eu acompanhar foi 2016, 2019 ou 2020? Tá tendo Yusha a primeira parada. Meu Deus, velho. Foi 2020, né? Cara, ou 19? Deixa eu ver aqui, já nem lembro. Cara, eu e eu assistimos todos aí, toda semana, todo episódio, a gente tava curtindo. Tipo, a animação é bem acima da média, a história é bem daorinha até, e os personagens são minimamente interessantes. Mas todo mundo tenta cancelar esse anime aqui, cara. Todo mundo, de todos os jeitos. Então só estamos cada vez mais raivados, velho. Pô, na época, o meu tio tava vendo, tá ligado? E ele falou que ele gostou, uma pessoa que tava vendo sua One Piece, tá ligado? Ele gostou pra caramba, ele recomendou, eu não vi por preguiça, tá ligado? Como vai ter essa temporada agora, já é um motivo pra eu ver, mano. Esse acho que é um dos que eu veria. Ele faz parte do clubinho dos Isekai que vale a pena. Ah, ele é Isekai? Hum, aí tá, ia dar uma pena. Acho que esse é o anime que mais dá treta, velho. Não tô nem zoando. Eu vou pegar, vou pegar. Eu gosto de uma tretinha. Ação, fantasia, aventura. O Tigre Branco dos Sucrilhos voltou. Hum, cara, eu não vou pegar, mas nem que me paguem, velho. Tô de boa. Tomodashi Gaming? Mangá, ação, suspense e jogos. Próximo? Já podemos ir pro próximo, né? Um jovem que sempre pensou que amigos estavam acima do dinheiro, mas nunca esqueceu do quão complicado pode ser não ter uma boa beleza. Vai ter bastante focado em dinheiro, aparentemente, né? Durante vários meses, ele economizou para poder ir em uma viagem com quatro amigos, mas quando estava prestes a atingir seu objetivo, todo o dinheiro foi roubado. Não bastante os cinco amigos são sequestrados e colocados em um jogo de dívida. Que isso? É round 6? Onde é explicado que eles terão que passar por diversos jogos... Que isso? Jogos mortais, filho. Olha aí, anulou o Discord. Eu acho que é esse, não? Não enganei. Não, não, não é esse, não, não é esse, não. Não, não, não. Não é esse, não. Cara, não tem trailer, aparentemente, cara. Também não achei. Eita, aí o logo anime que eu quero pegar não tem trailer. É mó sinal, né, guys? Tem um AMV aqui do mangá. Tem um AMV, tem um AMV do mangá, velho. Vai ser, sei lá, um Mirai Nick da vida. Um S, tá ali, até ali, do compositor, o Seven Seeds ali. Também é a mesma coisa. É basicamente, é Battle Royale, tá ligado? E quem sobreviver, como eu falei, quem sobreviver vai ganhar uma continha em dinheiro. Vai ser que nem round 6. Então a premissa é boa, tá ligado? Eu gostei de Mirai Nick, mano. Até hoje eu gosto pra caralho, tá? Deixa eu expulsar o João aqui rapidão. Na hora desse vai ser que, né, tipo, são todos amigos, né? Eu gosto dessa premissa, eu gosto dessa premissa. O problema é que é desenvolver isso, tá ligado? De uma maneira que seja interessante. Eu vou aproveitar aqui, ó. Vai ser uma merda. No terceiro episódio, vai ser uma merda. O primeiro e o segundo vão ser muito da hora. Mas depois vai ser uma merda. Ah, é bom, pô. Olha isso. Como é que tu... Esse tem um Bob consultor, mano. Como é que... Mirai Nick 2.0. É isso. É isso, então vai ser excelente, velho. Perfeito, perfeito. Date Alive. Pera, é a quarta temporada ou não? É o quarta ali. É. Arain. Então, se eu falar, Arain e esse quarta, aí pode ser muita coisa, né, guys? Recrutado para salvar a humanidade de alienígenas que ameaçam a terra. O que o garoto não imaginava é que os ditos alienígenas são, na verdade, belas garotas. E que a única forma deles... Ah, vai tomar no cu. Tem 3D, velho. O que tem pra casa? Eu nem toco nisso aí, a minha mão não chega nem no mouse. Não, não, não vejam, não vejam. É vírus. O outro tem virgem no título. Pô, esse mês tá bom, esse mês tá bom, pô. Black Rock. Que isso? Ah, eu vi bastante gente falando sobre isso aqui, velho. Ação, drama, sci-fi. Black Rock Shot, dá um bom. Eu acho que é um reboot, não? É 3D. 3D. 3D, tá bom, tá perfeito. Pô, mas agora, na moral, tá tendo agora uma moto, né, velho? De um monte de, tipo, anime bom. Um mangá bom, na real, vem 3D, né? Tipo, Douro Redouro, lá. Veio anime 3D. Tipo, mais que a história pode ser interessante, mano, dá uma broxada. Tu olha os bonecos mexendo que nem um robôzão feião, mano. Eu sei que tem muita gente que gosta de Black Rock, velho. Mas essa animazão... Não, não vou tancar, não, velho. Podemos ir pro melhor anime do ano agora? Com certeza, guys. Pode tirar, já vai. Mas, isso aqui... Isso aqui vai ser muito bom, tá? Já eu vim falando há anos, já. Que quando isso aqui ganhar um anime, vai bombar pra caramba. E finalmente ganhou, velho. Só olha esse staff, velho. Os caras já sabem que é bom? Olha quem os caras contrataram. Só olha o staff dos caras, pô. Carai. Olha o Demence. Cara, o diretor de Dororo e Hunter vs Hunter. O estúdio Witch Studio de Attack on Titan e Violent Saga. O Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o cara. O cara ali, ele é o maior... Ah, deixei o trailer. Eu queria muito ver o trailer. Ele é o maior detetive do mundo, tipo, do mundo mesmo. Como a última missão dele, ele tem que investigar um cara. Ele tá fazendo uns compros, assim, de armar uma guerra contra o país dele. Então, ele tem que fazer a missão mais difícil da vida dele. Que é ter uma mulher e ter um filho. Porque ele vai precisar se filtrar na escola lá, não sei o quê. E aí é muito engraçado e muito bom. Porque a mulher, ela é totalmente tímida e gentil. Mas por trás, ela não consegue parar de matar os outros. Ela é assassina de aluguel. E a menina, ela tem poder de farol normais. Então, ela sabe que o pai dela é um espião que mata todo mundo escondido. A mãe dela é uma assassina louca. É muito engraçado, cara. Muito, muito engraçado. Um dos melhores de mangá que eu já li, cara. Eu tô indo aqui também, pera aí. Ui, a animação tá bonitíssima. E vai ter muita ação, muita ação. Mas tá, 90% é... É comédia. Ó, botei aqui, ó. Melhor anime do ano. Soltei, soltei. Ai, Matheus, e o de futebol? Do ano, do ano. Porque tem tudo, tem tudo. Não tem esse Kaioshi. Mano, é... E vai chegar mais integrante da família, tá ligado? Mas esses três são muito... Somos melhores. Tipo, principalmente a menininha. Ela é todinha. Então, o da hora é que eles vão lançar 12 agora e 12 em outubro, né? Então, é pra completar mesmo, né? 24 pra completar o anime, né? Exatamente. Não vai ser a segunda temporada, não. Vai ser tipo o Shingeo Kyojin, parte 27. E o Xam? Enraçadinho. Gostei desse anime, hein? Protagonista, esse anime é bom, hein? Ou o nome da mãe dela. Ai, parece contigo mesmo. Uma magricelinha. Impossível eu não pegar isso aí, você cai aqui. Nem isso aí cai, né? Impossível, impossível não pegar. Eu acho que tá ele falando Léo, mano. Eu acho que eu nunca escuto alguém... Léo, tipo, não é isso. Lero. Lero, rapaz. Lero, Lero. Léo, dono. É o Réu. Léo, san. Léo, não grita, tá? Pode gritar, pode gritar. Agora deixa. Tá se segurando na cadeira, pô. O Kingdom 4... Mano, eu não sei se é vocês que não conhecem Kingdom aí, mas, mano, Kingdom é tipo... É uma das coisas mais incríveis que eu já vi, pô. Kingdom é muito bom, muito, muito, muito bom. É bom? Muito bom. Mas é bom, é muito bom. Esse anime basicamente se trata de estratégia em guerras, tá ligado? Eles contam a história da China, né, Léo? Zen, Zen. É que eles chegam mudando a desgraça, como se escreve. Que é original, tipo, que é o cara mesmo. Eles contam literalmente a história da unificação da China, tá ligado? E é muito brabo. E tem um Shin, que é o protagonista, cara. Muito brabo mesmo. Um dos melhores animes já criados, pô. Tem que ler, então, assim, a temporada... Cara, mas a história é muito boa mesmo, sério. Muito boa mesmo. Não, esse aí, esse pau pega. Esse aí, eu gosto, sim, desse bagulho de drama. E acho legal, acho massa. Drama, ação, aventura, fantasia. Diretor de Code Geass? Opa. Deixa eu ver aqui, velho. Ai, meu Deus. Primeira coisa que tem no trailer é 3D, cara. Quintei. Mano, que isso, família. Eu não sei por que 3D é mais barato. Não sei se é por que 3D é mais barato ou por que tá na moda, mano. Não sei qual é a pita desses caras, velho. Né, Moro? Com certeza é mais barato, né, velho? Pô, mas isso não compensa. É, compensa que ninguém vença, porra. Na verdade, a gente é que não vê, né? Mas lá no Japão deve dar certo, porque senão os caras não iam fazer, eu acho, né? Mas eu não toco nisso, não, velho. Ah, isso que eu precisava. Vamos secai pra melhorar meu dia. Cara, tem secai no título, tem secai no nome, tem secai na capa. Que tipo de overlord é esse? Que é muito overlord, cara. Olha a sinopse, mano. Eu ia assinar o jogo pra nós dele. É que é muito overlord, cara. Dormiu enquanto passava a noite jogando. Entretanto, ao acordar, percebeu que estava agora no mundo do jogo. Caramba, acho que a gente nunca viu isso antes. Não o bastante, ele ainda foi colocado no corpo de um inscrito. Caramba. Tô respondendo. Não se deparado com uma jovem elfa, sua paz é colocada em jogo. Onde acaba sempre se envolvendo em novas batalhas. Que isso? Meteram um Globler mesmo? Não julgo, os fãs de overlord estão necessitados. Querem um carequinha, um esqueleto. Já chegou outro, Jepo? Necessitado. Faz tempo, faz tempo que não tem uma temporada nova. Sim. É bom, né, mano? Enquanto a próxima temporada de overlord. Eite. E que ti? É catanga. É luta? Ah, meu Deus, cara. O meu espírito de 13 anos voltou ativa. Eu vi esse anime quando eu tinha 13 anos e eu gostava demais, pô. 2000? Eu falei que era antigo, pô. Eu acho que foi um dos... Não, não foi um dos primeiros. Mas é muito it, velho. Cara, criança de 13, 12 anos era porradinha com mulher pelada, pô. Tu leu? Não, eu vi anime. Quando eu tinha 10 anos, eu descobri a internet. Aí eu ia no site de anime e botava A, assistia todos os animes com A. B, assistia todos os animes com B. C, assistia todos os animes com C. Até chegar nesse aqui, pô. Então, quem gosta de lutas e mulher pelada... É isso, é anime, pô. Rei demônio, papapá, reencarnou e se cai, amiguinhas. Olho vermelho, elfa. Close no peito, perfeito. Bora de Nash. Esse aqui é o Dimon 2? Shadowverse. A história acompanha um novo protagonista chamado Light Yagami. A história na escola de treinamento para jogadores de Shadow... Ah, Shadow... É o jogo, né? Deve ser mais um pra vender cartinha. Para impedir que seu novo clube feche, Light precisa buscar por novos membros da escola. Encontrando Kamikara. É literalmente Super 11, pô. Que isso. Eu parei de ler ali, ó. Estúdio, Diabolic Lovers. Ah, mas tipo, isso é muito comum no Japão. Os caras fazerem, tipo, anime só para vender o bagulho, né? Ah, no mundo todo, né, mano? Todo mundo gosta de dinheiro. Tá voltando, né? Tudo ao normal, os caras querem ver algum. Tipo, eles querem vender cartinha, querem vender bichinho de pelúcia. Olha ali, cada um tem uns bichinhos. Cada um tem cabelo diferente para montar nos bonequinhos. Focado, focado na publicidade, velho. Vamos de Nash ali. Vamos. Ai, que coisa linda. Isso é Kai Corregial. Tudo que eu precisava. O Tommy Game. Ai, eu precisava disso. Como é que isso é isso é Kai, cara? Não, me pergunte. Comédia, isso é Kai. O primeiro trabalho do diretor. Nossa, eu vou muito assistir isso aqui. Ai, meu Deus. É muito conhecido. Ai, meu Deus. Parei. Eu não quero mais. Calma que tem dois minutos de trailer, velho. Quando o cara reencarnou... Ah, é o trailer que eu mandei para vocês sem querer. O traço está fofinho, cara. Mas aí você cai, né? Porra, que frase marcante. Acho que eu tatuai essa frase. O traço está bonitinho, mas aí você cai. Uma pessoa que gosta de você cai deve viver uma vida tão feliz, né, cara? Porra, o cara deve ter cada sonho maluco. Não, deve vir aqui, mano. Olha isso. É um pegar. Isso é incrível. Vamos de Onipan. Onipan, eu já... Eu já vi bastante sobre. Se não me engano, é alguma coisa com cueca, com calcinha, com alguma coisa assim, velho. É a junção de Pan. Pan Tzu. Alguma coisa assim. Mas basicamente uma comédia que envolve demônios. Eles tentam limpar o nome deles. E de estúdio, tá? Um dos melhores estúdios do momento. E tipo, tenta limpar o nome. Se chega para um cara para Onipo, o demônio, meu Deus. E elas tentam vir para o mundo humano para limpar esse nome, tá ligado? Agora vamos para o segundo melhor anime do ano. Ano, por favor. Bora. Kaguya Sama, terceira temporada. Mano. Tipo, por mais que tenha uns animes ruins aqui, tá? Tem umas potências, tá? É umas pérola. Caralho. Já olha o próximo rapidão. Só bate o olho rapidão. E volta. Mano, o bagulho tá bom, tá? Pode falar que Kaguya Sama eu não vi por preguiça, mas eu... Mano, vai ver. Vai curtir, pô. Vai curtir. A animação é muito pica e a história é muito boa. Pô, na época do... Que estava estourada a engine, tá ligado? Que era dançando. A gente caiu quase vi, tá ligado? Pô, os caras fazem... O cara gasta milhões para fazer uma engine da menina dançando, pô. Que isso, é muito autoestima, velho. Mas vira a visão, né, cara? Quem queria avanço no romance, provavelmente vai... Cara, se tivesse feito isso na época do TikTok, tinha bombado mais. A letra live. Com o TikTok, o que contém? Ó, o cara já deu um mini spoiler. Quem queria avanço no romance, finalmente vai ter. Um romance que... Literalmente acontece romance, não é possível. Ele consegue te prender muito fácil nos episódios. É muito bem construído. A vez de hoje mesmo, mano. Porque eu já quero retomar as paradas já. A vez de hoje mesmo, já que eu aguento. Já peguei. Boa escolha. Dia 8, 12 episódiosinhos. Eu só espero que seja o mesmo cara que cantou as duas Zoolpins. Cara, a Zoolpins é muito boa. A Zoolpins é muito psicodélica. Muito, muito foda, muito foda. E Komi-san... Mano, Komi-san ganhou como melhor anime ano passado, né? Nossa senhora, eu tava frustrando. Eu? Não, não, ganhou como melhor casal. Desculpa, a melhor anime foi Osama Hank. O primeiro episódio foi muito pica e depois foi piorando, tá ligado? Aquela cena do quadro, eu fiquei espantado com a animação. Mas depois só foi piorando, na minha opinião. Antes dele lançar, antes da primeira, eu tava vendo muito hype em torno dele. Eu não cheguei hypado pra ver, mas... Eu acho, sabe, sabe... Sabe o que me fodeu? É que por conta dela ter essa dificuldade de comunicar, eu comparei com o filme da menina lá do silêncio, cara. Eu não deveria ter feito isso. Eu botei no mesmo nível, tá ligado? Isso não, mas aí, porra, não dá, né, Matheus? Aí, a minha expectativa... A expectativa abaixou muito. Não vi ainda. Quem? A voz do silêncio veio agora, amigão. É agora. Tamo te esperando, tamo te esperando. Eu não vou continuar até te assistir, tá ligado? Por que que eu não assisti pra chorar, cara? Ah, muito bom, cara. Tipo... É uma crítica ao Matheus na escola, né? Eu nem vi, então... Eu gostei, só que não achei que é, tipo, aquilo tudo que o pessoal tava falando. Mas é bom. Uh, isso aqui parece engraçadinho, tá? Koi. Mangá, comédia... Não romance, ação, comédia... Complicada relação entre Fudo, o líder do grupo de heróis, que sonham em trazer a paz para o mundo, e Desumi, uma brava guerreira de organização secreta, planejando dominação global. Não, então, o título é... O amor após a dominação global. É, é aquela primícia de... Como que é? Romeu e Julieta, sei lá, de... Nanatsu and Taizai, de um se gostar, só que são de facções diferentes, lados diferentes. Romero e Niki? Porra, cala a boca, João! Pô, isso parece daorinha, tá? Hum, romance, travel life, comédia... Não, comédia romântica? Ah, foda que ela tem 10 anos de idade, pô, que isso? Exatamente, obrigado, que tu falou, Matheus, obrigado, não queria repetir. Pô, só foi... Porra, colocar a menina nesse tamanzinho, gente. Que isso, cara? É a filha do cara, pô. Mentiu, mano. Se fosse só... Se o gênero tivesse... Que isso? Meteu a dancinha do Fortnite, mano. Meteu a dancinha do Fortnite, pô. Como que era o nome daquela coisinha que ficava girando? O quê? O Freenos, 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 Freenos... O Freeny Spinner? Ela meteu ali, cara. Mano, olha esse... Freeny Spinner. Olha esse anime, cara. Cara, esse aqui eu vi o pessoal do Twitter, quer dizer, a menina do Twitter tava como? É, eu quero ver. Romance, drama... Pera, já entramos na categoria... Ah, drama com comédia? Ué? Dá de fazer rir pra depois chorar? Ah, não, não. Ele é quebrado o topado, tá ligado, vai matar ele... Ah, João, sai! Tira Mirai Niki na sua cabeça, cara. Uma garota linda e perfeita começa sua namorar Izumi. Um garoto calmo e pacífico. Tenta agir... Acordo com sua aparência, tentando fazer coisas doces e meigas. Ela acaba sempre se envolvendo em situações que fazem parecer sombria e descolada, deixando Izumi ainda mais apaixonada por ela. Comentagens. Anime da namorada fofa. Foda ou fo... Foda? Nem fofa. Foda, foda. Vamos ver a animação. Ai, acabou já. Dois meses no Twitter só vai ter foto disso aqui, pô. Olha o cabelo do cara. Se eu assistir essa merda e não tiver no mínimo um beijo, eu nunca mais toco nada que esse cara fazer na minha vida. Anime de romance é sempre assim. Anime inteiro. Anime inteiro. Os dois aulas... Eu gosto de ciar, eu também gosto. Anime inteiro. E no final acaba com um beijo no rosto, pô. Pelo menos Mirai Nikki. Não vai falar, João? Levantei a bola pra ti aqui. Estamos no timing. Disney Plus. Primeiro anime da Disney Plus, tá? Caralho. Caralho, estúdio de... ou de táxi, como isso é, pô? Como o positor é Zika? Jogos da série Nier e anime Gataris. Foda. True, true. Deixa eu ver a sinopse. Depois de saber do falecimento do seu melhor amigo, retorna para a cidade natal para participar do velório. Por mais que tudo apareça bem, shippei... E não vou fazer piada. Percebe que algo estranho está acontecendo. E que segredos podem estar sendo escondidos naquela pequena ilha isolada. E pelo menos a Disney não pegou, a Disney não começou com o ICK, né? Tá, mas aparentemente alguém... Tem alguma coisa em volta, sei lá. Pela morte da garota. Não sei se é algo sobrenatural. Será que mataram ela porque ela sabe demais? Olá, girls. Drama, música. Meu Deus, olha essa time, cara. Parece ser feliz demais. Cara, estúdio de Sword Church Online. Por que que é de drama, cara? Olha essa time, mano. Drama, música... A história se passa em um mundo onde existem três estilos de escolas de medicina. O estilo ocidental, o estilo oriental e o estilo musical. Que? Meio do médicos. Que isso, cara? Que bagulho doido é esse? Caramba. O enredo segue um grupo de garotas que estudam o estilo musical e precisam superar as dificuldades do seu treinamento. Que isso, cara? Eu não entendi porra nenhuma. Elas curam os caras através de música? O poder da música, irmão. Deve chegar no espírito do Hagatanga aí e cura o cara. Cara, é diferente, tá? Bem diferente. Não tem nenhuma cena do anime, então provavelmente quando fizeram esse trailer não tinha nada pronto ainda. Estou pegando a cena da indie, se fizeram, provavelmente. E essas imagens paradas geralmente é de mangá, tá? Que eles só pegam em colori, tá ligado? Não é do anime, não. Parece legal, cara. Será que o acentual da Itadon chega e as três começam a mandar aquele... Mandar a música em volta do cara. Mano, eu vou pegar uma conta. Começa uma mexida assim, levanta na cama, começa a dançar junto. Eu vou pegar, eu vou pegar. Você viu aquele filme Alto da Compadecida? É tipo isso aí, velho. O cara vai tocar a gaita e o cara vai viver ali, velho. Dance, dance. Mais um da Disney Plus. Claro, o Disney Plus veio com... Entrou de cabeça. Camara, tá? Veio Camara, veio Camara Branca. Mangá, drama, Rastor Life. Flexibilidade é essa, hein, meus jovens? Estúdio de mapa? Mapa, claro. Cara, só o Jujutsu Kaisen eu já fico feliz, mano. A história acompanha Junpei, um jovem fascinado por baile desde pequeno, mas que decide deixar a dança de lado pra se tornar mais masculino após seu pai morrer. Com decisão, ele começa a participar de artes marciais. Ah, então basicamente o pai dele desde pequeno não queria que ele tava no balé? Aí quando o pai dele morreu ele, ah, porra, eu vou tentar cumprir o que o meu pai falava. Aí ele não vai gostar e vai voltar pro balé? Mas eu acho que esse é um anime a chocada em preconceito, se pá, de balé. Ou eu estou errado? Também acho que também se achei, tô achando isso. A animação tá muito pica, tá? Exato. Eu achei meio estranho o olho deles. Porque o único conteúdo de balé que eu vi tipo filme e tal foi cisne negro, véi. Então... Caralho, esse é atual, hein? Cara, o olho deles tem um risco, né, mano? É, então... Ah, eu acho que aqui dá uma inovada. Deixa eu criar um novo estilo de olho diferente. É, é, tem que ficar. É, tem que ficar. É, tem que ficar aqui. Que é o anime 2 aí. Segunda temporada? Cara, a gente já falou sobre isso aqui. Acho que foi ano passado. Já chegou a segunda temporada, já. Alguém chegou a ver algum episodiozinho? Não. Eu vi no começo, mas não que parei. Não, porque era ruim, porque era bom. Ah, se fosse bom tu não ia parar, né, Amanda? Eu paro. Não, eu paro. Bom. Você faz tudo no Família Henrique, Amanda. Para, né? Hã? Não, me dá ainda que eu assisti esse inteiro, infelizmente. Vai, Matheus. Ya, boy! Tá, capa bonitinha, velho. É um santo ali, sei lá. Apontando pro mendigo como a minha esposa. Uma coisinha no chão ali. Eu achei que ele, ó, pega esse 2 real e tipo... Cara, a gente já tá falando de uns 6 animes de música, já. O João já tá dormindo, já. Pô, cara, animes de músicas, Life to Life. Um dos mais importantes generais e estrategistas dos contos dos 3 reinos enfrentam diversas batalhas até o fim de sua vida. Em seu leito de morte, desejou renascer em um mundo de paz. E foi atendido. Agora, em Tóquio, ele precisa se adaptar ao estilo de vida moderno, enquanto tenta ajudar uma jovem garota que tocou completamente seu coração com uma bela canção. É música, mas canções ficam mais bonitas. Vamos de nerds, vamos de nerds. Vamos pro time de futebol ali. Você ignorou completamente aquilo, entendi. compreensível. Compreensível, vamos lá. Alguém vai pegar? Alguém vai pegar? E aí, boy? Não, não, não. Ali pra seleção brasileira. Segunda temporada de Robby Live. Ah, já chegou. Mano, tá chegando muito rápido essas temporadas. Que isso? E Noragami lá. Ah, então, Noragami. Tem o Hunter x Hunter também, né? Não quer ter nada. Mas vamos focar no... Não, não fala Hunter x Hunter, cara. Não. Não relembrar disso, que é triste, mano. Putz, estúdio de Gintama. Vamos de nerds. A foda é Gintama, mano. Cara, mas o foda, mano, é que tem um time de futebol. Tem que adaptar tudo muito rápido, mano. É muita gente. Eu duvido a lembrar o nome de duas. De cinquenta que tem ali. Aos, Ashi. Mangá. Drama, Life of Life. Diretor não conheço, mas deve ser focado em esporte. Estúdio Project. Ó, pro estúdio de Haikyuu. Animação, como é que tá? O estúdiozinho de Haikyuu deve tá bom, não? É, interessante isso, né? O japonês, tipo, futebol, nessa modalidade, no japonês, não é tão famoso, né? Ah, que o japonês é meme no futebol, né, pô? A camisa dele da seleção bonita, mano. Cara, a animação tá linda, tá? Tá linda, pô. Allsclose na chuteira. Pena que eles vão competir com um bagulho muito foda, com outro... É o último, eu acho, dessa lista ainda, pô. O que? Eu acho que... Vai sair em abril, não? Ou é só em julho? Não sei. Não sei. Mas, cara, se for junto, eu estou fodido, pô. Se for junto, eu estou pegando. Mano, imagina. Passar o anime de Vora junto com a última temporada de Haikyuu, pô. Tipo, se for nesse que começa o... Quem estava aí de cachorro quente e aí abriu um... McDonald's no... Pô, eu gostei. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu curti anime de esporte, mas... Deu uma decaída nos anos aí. Agora, aparentemente, tá voltando umas coisinhas boas, mano. Eu gostei mais do topetão do cara ali, velho. Ué. Que esporte é isso aqui? Golf. Golf. Golf girls story. Golf é... Esporte pra Nico. Esporte pra bilionário. Ei, Charles. Vamos jogar uma partida de... Retor de Vampire. Anime de Golf, cara. A gente já viu algo assim, não? Anime de Golf? Não sei se vocês já criaram antes. A história gira em torno de Eve e Aoi. Duas garotas de mundos completamente diferentes que se encontram nos campos de golf para partidas que prometem mudar completamente o mundo dos esportes. Maralho? Premícia boa. Mano, olha a animação que eles colocam pra atacar a pada na bola, mano. Ica, tá? Mano, quem gosta de golf aí... Finalmente saiu um anime pra você, velho. Opa, tu que ama o golf. Pensando em você, velho. O campeonato mundial de golf. É, joga os games do PS4 de golf, tá ligado? Você aí que mora em duas mansões, tem três hamburguerans na garagem. Chegou o seu anime, velho. Cara, vai parar pra ver o anime de golf mesmo. Mas tô curioso, como é que eles vão deixar emocionante ver a bolinha caindo lá pra cima do buraco, girando lentamente. Cara, o compositor é o compositor de Kod Geese, tá? Cara, bem forte ali, pô. Bandai Namco, pô. Bandai Namco. Cara, bem forte pra deixar uma trecionada pica na jogada do cara, jogar a bolinha lá no buraco. Mas que pena que eu acho que esse... vai flopar porque, né? Olha o estúdio ali. Próximo. Compositor de atacar com Titan. Porra, imagina, tu jogando um, sei lá, um Rangby e toca Sasaagel. Jokeys. Jokeys é tipo... É aquele poste que tu controla o cavalo, tá ligado? Nossa, eu achei que era o de gelo, não? Não, 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 não. Como que é o de gelo? Ok, ok. Ok, é ok. Esse é de cavalo. Que isso, cara? Eu acompanho três jovens com histórias de passados diferentes. Mas que compartilho o mesmo sonho. O comentário um dia é um anime de tudo. Caramba, cara. Será que já tem um anime de sinuca, mano? Caralho. Eu assisti ele é fácil, tá? Cara, tem aquele Death... Paradise. É aquele lá que os caras vão pro limbo lá, tá ligado? Ah, Death Paredes, Death Paredes, Death Paredes. É, Death Paredes, mas jogo sinuca tem um jogo sinuca. É, uma sinuca ali no barzinho, pá. É, só desse... Tá, imagina fazer um anime do Baraninha de Mauá, velho. Foda. Compensa. Baú no boteco com uma escolazinha, né? Mano, eu nem vou tocar nesse anime aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, o próximo tá linda essa capa, tá? É, tá bonito. Love ao player. É, é tênis ou aqueles outros esportes? Drama com tênis eu gosto, ok. Badminton. Ah, é Badminton. Compositor de My Hero Academia. Ah, não, teve um que era Badminton, só que era outra coisa. Beleza. Pô, não, não me convenceu, velho. Ah, era o último? Ah, eu achei que ia sair esse... Como que é o de futebol? Porra, é muito. Vai ser um de medalhas do ano, tá? Qual o nome? Deixa eu mandar outro aqui pra vocês. Blue Lock. Blue Lock. Ah, o mangá de Blue Lock é tipo as coisas mais vendidas, tá ligado? O bagulho tá estourando no Japão inteiro, velho. Acho que tá ganhando mais potência por conta que não serve o anime, né? Muito, muito, muito. Cara, sei lá, os caras só meteram 20 mil, milhões do bagulho, pô. Caralho. Tá na animação. Botaram até o Ichigo pra participar. Exatamente, até contrataram o Ichigo ali, pô. Ah, vou ver com certeza. Nossa, que vai ser hype. Cara, tirando os 37 Isekai e coisa de música, eu gostei até, velho. Acho que eu peguei bastante, mano. só o Spy Family e aquele do... Ah, é, o Spy Family. E o do outro lá também. Qual? Do balé? Não, o... Don Garão pra lá do Bob Costant. Ah, do... E com esse comentário posso terminar o vídeo, pô. E com esse comentário